Oi, pai, é do Jaqueiro e tem a nega no bolo Ei, pode correr pra torcida, pai Aquele bichurão que você dá pra passar lá na piscina Bora, Leão, bora, Leão, bora, Leão Bota Cleira, bora entrar, Bota Cleira Bota Cleira, bora entrar, bora, para entrar, vai Isso, que moleque, que moleque치 A gente ia pra ter, velho Ó, já vai pro leigo, os doidos, ó A gente vai pro leigo, a gente vai pra passar pro barulhão Quem já veio pra voltar pro barulhão Brinquedinho Essa ponta vem esse meu zagueiro, velho Xiii Maria Vem de Mauro pra voar Vem de Mauro pra voar, rapaz Que fota, velho O Creador Samparrou ali hoje, velho Que fota, velho Mauro pra voar Ah Polícia, você não sabe bater o lateral, polícia, brincadeira A vida é remédio, pai A vida é remédio Mas tem um lateral Bate um lateral Lá . 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 Amém. 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 A CIDADE NOVA 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 É o caralho, Alívio! Não foi pra roubar a rapa do México! É, espalão que eu tenho, espalão! Pelo amor de Deus! Muita a grama, Alívio! Os robos, bem! A gente vai morrer, o que é que é? A gente vai morrer! O lugar é do que tem que morrer para os jovens. Porque a gente vai morrer para ATAR. O que é isso? O senhor é do 10 minutos do março, Luciano Eu estou marcando, meu, Luciano Eu estou marcando, meu, Luciano Eu estou marcando o tempo, meu, do mestre Só foi dois minutos que eu peguei na mão, não, viu? Eu estou marcando, meu, do mestre Eu estou marcando, meu, do mestre Eu estou marcando, meu, do mestre Luciano, um beijo entre a mão, Luciano Eu estou marcando, meu, do mestre O mestre, o mestre, o mestre O mestre, o mestre Matou, meu, ele matou Ei, Luciano, não vai chutar, não, né? O mestre, o senhor vai ser o mar de ontem em casa, mestre Brinquedinho, você é tão forte, brinquedinho! Você é tão forte, brinquedinho, é brincadeira! Aqui é o seu mamarulho que eu tenho leirão de pelada! Volta! Tem falta, meu juiz! Tem falta, meu juiz! Vamos dar essa dor no chão, pessoal! Bora, Leão! Vem lá, vim! Vamos, velho! Toma! Vem, vem! Vamos! Vem! Vem, vem! Vem, vem! O povo é melhor que não dá, mas é.